Vamos fazer, os nomes já estão aqui, certo? Quem se inscrever a partir de hoje será para o próximo programa, certo? Então, vai no YouTube e escreva lá, Super Indico. Lá no Super Indico, você se inscreve, dá um like e faz um pequeno comentário, tá bom? Maravilha. Doutor Dênis? A gente está aproveitando também, professor, para poder curtir e compartilhar o conteúdo do site no YouTube, de grande valia para todos nós, conhecimento sempre é importante, quanto mais a gente puder aprender, melhor. Então, ali você vai de uma forma descomplicada, você vai poder estar aprendendo sobre determinados assuntos e aprender e ir passando para outras pessoas também, isso é muito importante. Tem uns vídeos interessantes que o doutor Dênis falou, é que como se livrar de gente que não presta? É o que mais tem por aí, certo? Tem muita gente que não presta por aí, que se aproxima de você, lhe vampiriza, lhe destrói e você não prospera. Você já pensou você conviver com alguém que atrasa a sua vida, que não lhe valoriza, que lhe deprecia, que lhe diminui, que não coloca você para cima e que tenta destruir o seu projeto e que o 364 dias do ano, você faz tudo certinho, perfeito e reprochável. E esta pessoa jamais diz uma palavra positiva, diz, poxa, parabéns, você foi legal, que bom. E um dia do ano você faz algo mais ou menos não perfeito. E essa pessoa se insurge das catacumbas do inferno e vem para cima de você com a espada do satanás, dizendo que você é ruim, que você não presta, que é um personagem profissional, só por uma coisa que você fez mais ou menos. Então, esse tipo de gente é o que a gente coloca neste canal do YouTube, é super indico, a gente dá as dicas sobre os perfis de cada uma dessas pessoas. E é por isso que muitas pessoas não prosperam, doutor Dennis. Às vezes o cara, ou ela, ou o homem, ou a mulher, tem um potencial fantástico, fabuloso, mas tem um demônio lhe puxando para baixo. Nada que você faz para essa pessoa, está bom. Parece que ela é fiscal de você. Fica esse cara furchando, furchando tudo o que você faz para encontrar o mínimo defeito para lhe depreciar. Sabe o que acontece com esse tipo de gente? Essa pessoa, no fundo, no fundo, ela tenta lhe ofuscar, lhe diminuir, porque ela tem inveja de você. Ela tem inveja. E a pior coisa é uma pessoa invejosa ao seu lado. Se a pessoa, você dormir, se acordar, conviver com esse tipo de gente, isso vai reverberar em sua saúde física, psíquica e nos seus filhos também, porque você não vai ter paz para criar com harmonia os seus filhos. Então, se você convive com esse tipo de gente, se afaste imediatamente. Delete. Nem na lixeira coloque, viu? Coloque na fornalha mesmo, definitivamente. Bom, Adilão, temos pergunta de algum ouvinte, tem áudio ou algo parecido? Tem um áudio aqui do ouvinte. O ouvinte mandou o áudio. Para a gente, vamos ouvir. Vamos ouvir aqui a participação do ouvinte que mandou o áudio para o nosso WhatsApp, 99711-6971. Bom dia, doutor Pedro Barroso. E toda a equipe da Rádio Andaiá. Doutor, por que que eu faço perícia? Nunca passo. Tem gente aqui com condição melhor que a minha. E aí consegue, conseguiu passar na perícia, fazer tudo. E eu estou do meu jeito que eu estou. Não consigo trabalhar. Sinto muito a dor na coluna, nos braços, pescoço. E quando eu vou, mandaram fazer exame caro. Fiz esses exames. Pedi aqui o prefeito para fazer. E meu benefício, eu não tenho benefício nenhum. Eu não sei se 400 reais. Para eu pagar 250 de aluguel e pagar alguém nu e pronto. Aí eu passo mais fome do que do que eu vivo durante o mês todo. Valeu, doutor. Um bom dia. Responde para mim. Muito bom dia, né? Queria saudar o nosso ouvinte aqui pela pergunta excelente. E falar que, assim, primeiramente, quando há uma perícia, né? E há negativa da perícia, você pode recorrer administrativamente no próprio INSS. Ou você pode buscar o auxílio de um advogado de sua confiança, né? De preferência especialista na área de previdência para poder analisar e traçar o planejamento não só de documentação, mas também do estudo de caso do senhor, no caso, por exemplo. Tem que analisar como um todo para ver qual o motivo que está acontecendo para que essa negativa tenha ocorrido. porque, assim, quando há a perícia médica, pode ser que aconteça que seja negativa, como muitas pessoas têm negativo, mas outras pessoas também têm positivado também. Não quer dizer que há uma diferenciação, no caso, assim, um tratamento melhor para um ou para outro. Pelo contrário, o INSS, ele busca, né, fazer o pente fino que acontece, né, para que pessoas indevidas não recebam os benefícios, mas aí o que eu lhe aconselho é você buscar um advogado previdenciarista que ele vai fazer o levantamento todo o seu histórico e vai ver o que está acontecendo, por que está tendo essa negativa e, se por acaso, se você perder o recurso administrativo, você pode, através do advogado, entrar na Justiça Federal, que é a justiça competente para essa questão do INSS, se o INSS possui uma autarquia, então você pode pleitear, né, e, inclusive, não somente buscar o que é devido, mas também os atrasados que você tende a receber. Doutora Amanda. Resposta, doutor Dênis. Então, tem que observar, né, cada caso, de uma forma peculiar, porque você pode, talvez, não se enquadrar em um dos requisitos do INSS. Não dá para ter uma forma geral. Pelo que eu percebi também, ele, provavelmente, ele receba o auxílio, né, Brasil, no valor de R$ 400,00, que foi concedido aí pelo Presidente da República para pessoas, né, de baixa renda, tal, e que não tem outra, outra, outro meio de sustento, né, ou seja, você é uma pessoa vulnerável. Então, como já foi dito, e doutora Amanda muito bem pontou, né, tem que ver, nessa questão do INSS, né, para poder realmente ver se a pessoa é contribuinte, se a pessoa não é contribuinte, até porque, a depender da idade, né, que ele não deixou claro, você também pode até pleitear o benefício LUAS, né, que é a prestação continuada. Se você tiver 65 anos, né, e você não tiver outro meio de sustento, se você for vulnerável, então, você pode, sim, pleitear esse benefício junto à INSS, até mesmo porque não precisa necessariamente você ter contribuído, né, o LUAS, o LUAS BPC, você não precisa ter contribuído, né, ele é digno a pessoas que estão em situações diferentes. E, assim, essas fortes dores que você está sentindo, é importante que você busque também a própria prefeitura do município, né, para poder fazer esses exames, seja na policlínica, seja no regional ou na central de marcação, porque quanto mais elementos, quanto mais documentos você tiver, isso vai corroborar para que possa ser o benefício lá na frente ser deferido, entendeu? Agora, assim, aumentou bastante o número de reclamação das pessoas que não conseguem o benefício do INSS. Aqui na rádio mesmo, por exemplo, os programas jornalísticos, é algo impressionante. A gente não sabe qual o critério, né, do médico que avalia lá, mas que aumentou consideravelmente o número de reclamações referente às pessoas que não conseguem o benefício verdade, esse tema é bem recorrente, né, e assim, porque querendo ou não, a política do governo também é fazer realmente um pente fino, né, na questão da previdência, para que quem é de direito receber e quem não for, né, ter seu benefício cortado, até porque tem pessoas que recebem, né, sem necessidade, pessoas que têm outras rendas ou pessoas que recebem e estão trabalhando, né, tipo assim, você é aposentado, mas você não deixou de trabalhar, então você continua trabalhando e recebendo aposentadoria, então tem que ter esse cuidado. Agora, tem que ser um critério também melhor, porque tem muita gente que a gente, inclusive chega aqui na rádio, aqui muitas pessoas e a gente vê que realmente não tem condições e que deveria ter um trabalho mais criterioso. o que acontece muitas vezes, é uma crítica construtiva, na verdade, para a ONSS, né, o que acontece é que muitas vezes a ONSS se depara com várias portarias, né, toda hora posta uma portaria determinando alguma coisa, mas nem sempre ela mesmo, ela encaminha aquela portaria, por exemplo, eu estava conversando com um colega meu, advogado, previdencialista, que estava dando, teve uma portaria, né, e assim, a decisão do Supremo, para que desse prioridade a essas causas de previdência, justamente pelo período da pandemia, para que as pessoas possam ter seus direitos atendidos, e o que aconteceu? Muitos advogados estavam entrando com modalidade de segurança, porque justamente o INSS não estava cumprindo, fazendo valer a portaria que ela mesmo, né, deliberou, então, como é que a gente vai entender se você delibera uma portaria e você não cumpre a portaria? Então, tipo assim, tem algumas minúcias internas do INSS que precisam ser revistas, né, e esses critérios precisam ficar claros, para que as pessoas possam sentir cada vez mais confiança, né, e assim, ser estimuladas a contribuir com o INSS. Exatamente, para isso, ouvinte, meu amigo, você que fez, até pela sua voz, dá para perceber que você realmente é uma pessoa um tanto debilitada, pela voz, dá para perceber. Pois não, doutor, aí o que é que ocorre? É preciso que você procure um advogado da sua confiança, porque a última palavra não é do INSS, não é do INPS, é da justiça. Então, procure um advogado previdenciarista da sua confiança, que o cara vai ganhar a sua causa, eu não tenho dúvida nenhuma, até o que sou leigo, pelas suas, pelas ondas sonoras da sua voz, dá para perceber que você é um homem fragilizado, entendeu? Então, pelo amor de Deus, procure um advogado da sua confiança, porque o INSS não é a última palavra. Capitão Deixo, bom dia, meu irmão. Bom dia. É isso aí. E aí, o som do homem está aparecendo no ar? Está. Está, né? Beleza. Falando firme e forte, o capitão Deixo. Pronto, agora a minha comadre não pode ficar encantada com a sua voz, porque aí ela já tem que estar com a voz de noel. Só a minha, né? Só a minha voz. No caso aí, eu vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o pai do capitão Davidson e do pai do Denis, meu amigo Boy, gente boa, gente fina, um grande amigo, já há muitos anos, viu? Jogou bola, jogava bola com você? Jogava. Agora, eu preferia quando ele faltava no baba, porque o boy não era de barcar, barcava do volante, barcava de volante, zagueiro, volante ali e chegava a douro, Chegava a douro. Eu como atacante ficava difícil, minha amiga. Hoje ele está fazendo, está ficando mais novo hoje, né? Aniversário dele, que é possível dar parabéns para ele aí, né? De você que ele considera bastante, um grande amigo para ele também. É verdade, parabéns, viu, Boy? Amigo e irmão, gente boa, gente fina, parabéns que Deus abençoe, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz para você, meu irmão. Tudo de bom. Isso aí, muito bom, um aniversário fantástico, os filhos em volta dele, tudo. tem uma neta e o neto, a neta é Alice, né? Isso. E o neto... Levi, nome bíblico, o nome escola, os levitas, escola de sacerdote. Rapidamente, eu queria, logo depois do programa, aproveitar, né? Para a oportunidade do doutor Deisson aqui, para a gente conversar um pouco também sobre como é essa questão do... Como fica a questão do INSS para os militares, né? Ah, vamos falar. Isso é importante, essa questão do... Eu vejo muito também a questão do apoio psicológico para o profissional, segurança pública no dia a dia, né? Como é que fica essa questão? E também tem a questão da previdência privada, né? Que ele vai falar que é muito importante, FGTS e tal, e etc, essa questão aí. Complementar, né? É o INSS também, muito importante. A gente, ó, a gente, depois dos comerciais a gente vai fazer o sorteio, não se esqueça, durante os comerciais, você entrar no YouTube, procurar Super Indico, se inscrever no canal, dar um like, fazer o seu comentário para concorrer a um Vale Gás. Cidadania, direitos e deveres. 97,1 Andaiá FL A Codisplan te convida para acreditar no futuro. Seus sonhos, objetivos e alegrias dependem de você. Muitos desafios fazem e farão parte da jornada. Empreenda, supere, conte com a gente. Codisplan Contabilidade. Chefe, chefe, a Jean Madeireira está vendendo tudo pelo WhatsApp, chefe. É mesmo, seu Cosme? É, o número do zap é 31623150. Deixa eu anotar, repete. 31623150. Quero dizer, então, que a Jean Madeireira, que sempre foi rápida no atendimento, está mais rápida ainda? Rapidíssima, chefe. Vou ligar agora, seu Cosme. WhatsApp da Jean Madeireira. Ligue 7531623150 e compre tudo rapidinho. Se preferir, a loja está aberta esperando você. Jean Madeireira. É pau para toda obra. É obra para todo lado e fez o governo do Estado. Nunca um governo do Estado trabalhou tanto aqui por nossa região. Em Salvador, foram entregues o Hospital do Subúrbio, o HGE 2 e o Hospital da Mulher. Amargosa vai ganhar novas escolas em tempo integral e a nova adutora de abastecimento de água de Maragojipe está beneficiando 30 mil pessoas. É o governo do Estado transformando nossa região e cuidando de gente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. O mês de junho chegou e sabe o que ele trouxe? Forró? Sim. Chuva? Também. E você, vai ficar aí parado esperando aquela peça quebrar de vez para trocar? Seu menino, aqui na Unidos Importados você encontra peças para seu veículo importado. Por isso, nem pense em viajar para curtir um forrozinho ou descansar sem passar aqui. Unidos Importados, há 22 anos, a maior referência em garantia, credibilidade e agilidade. São João já chegou, é São João de Prêmios, passei aí pro senhor. Venha aproveitar o São João de Prêmios no comércio mais barato da Bahia. Comprando nas lojas participantes da Campanha Junina, você ganha cupons para concorrer a um Renault Quid zero quilômetro, uma moto chinerá e zerinha, três televisores 39 polegadas e os cinco vales compras de mil reais cada. É o São João de Prêmios de Santo Antônio de Jesus. Realização, Associação Comercial, CDL e 5 mensagens. Apoio, Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Brahma, o São João voltou com a cremosidade que todo mundo ama. Brahma, informa a hora certa. Agora oito horas, 37 minutos, bom dia. Viajamos pelo Brasil para transformar a Caixa no banco de todos os brasileiros. E por onde andamos, vimos muitos sonhos realizados com a ajuda da Caixa. Como o sonho da casa própria, o sucesso na colheita, o crescimento da pequena empresa e a realização do sonho de ter dignidade e inclusão. E é por isso que a Caixa é o banco de todos os brasileiros. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Licor Dona Maria, o melhor licor. Licor Dona Maria, o licor verdadeiramente cremoso. Experimente! Sabores, chocolate, café, amendoim, maracujá, amarula, morango e doce de leite. Ligue já e faça sua encomenda. Licor Dona Maria, atende 24 horas, 98837-4606. Fale com o Anny, prove o melhor do licor. Licor Dona Maria, na bodega, na rua Rui Barbosa. Construção da Escola Municipal Pedro Quilquerri, no Cajueiro. Aquisição de cinco novos ônibus escolares. Requalificação de mais de 250 quilômetros de estradas vicinais. Implantação, ampliação e restauração de sistemas de drenagem. Todas essas melhorias em nossa cidade só foram possíveis porque aqui em Santo Antônio de Jesus, o IPTU trabalha pra você. O pagamento da cota única, com até 30% de desconto, foi prorrogado até 30 de junho, ou parcele em até sete vezes. Solicite a guia de pagamento na Cefaz ou acesse www.tributos.sudoestinformatica.com.br. É obra pra todo lado Governo do Estado. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Pensando em comprar, vender ou trocar o seu carro, ou até mesmo fazer revisão no seu veículo, então passe na Paraguaçu Veículos, sua concessionária autorizada Chevrolet em Santo Antônio de Jesus. Aqui você encontra as melhores condições e taxas do mercado. Paraguaçu Veículos, BR-101, Santo Antônio de Jesus, 753311, 8888, Chevrolet, 5 New Roads. Brama apresenta O Melhor São João da Bahia, Santo Antônio de Jesus, de 22 a 26 de junho, muita festa, animação e grandes atrações. Simone e Simária, João Gomes, Solange Almeida, Varões da Pisadinha, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon e muito mais. Vem para Santo Antônio de Jesus. Patrocínio Cicobi Design Colchões Vitor Gurti. Oi Alex, vamos? Ô João, cadê aquela moto velhinha? Essa não é a sua moto. Cara, não sabe? Ouvi na Rádio Andaiá que na Top Motos você chega com sua moto velhinha e sai com uma moto semi-nova de qualidade. Como assim? É cara, é isso mesmo. Na Top Motos eles vendem motos semi-novas de qualidade e procedência com garantia. As motos são top mesmo, hein? Todas revisadas e ainda tem várias opções de pagamento. Até carta de crédito eles aceitam. Assim fica fácil, hein? Vou indo lá agora. Top Motos. Rua Teodoro Dias Barreto Andaiá, ao lado do Posto Cruzeiro do Sul. Vem ser Top Motos. Vem aproveitar o São João de Prêmios no comércio mais barato da Bahia. Comprando nas lojas participantes da Campanha Junina, você ganha cupons para concorrer a um Renault Kwid zero quilômetro, uma moto chinerá e zerinha, três televisores 39 polegadas e os cinco vales compras de mil reais cada. É o São João de Prêmios de Santo Antônio de Jesus. Realização, associação comercial, CDL e 5 consagem. Apoio, governo do estado. Bahia, meu orgulho. 97,1 Muito mais potente Mais perto de você Andaiá FL Cidadania Direitos e Deveres Apresentação Professor Pedro Barroso Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui mais uma vez nesta janela da cidadania. Todos os sábados, de 8 às 9. Aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta. E se você quer concorrer ao Vale Gás, você entre no YouTube, procure Super Indico e se inscreva em nosso canal, dá aí um like e faça um pequeno comentário. Diga o seu nome apenas, porque pelo seu nome a gente vai sortear. Vamos sortear logo, doutor Amanda, tira aí o nome aí. Pronto, beleza, maravilha. Vou tirar. Tire. Pronto, doutor Amanda já tirou o nome, tá desenrolando este nome que ganhou. Qual é o nome, doutor Amanda? Djalma Santana. Djalma Santana. Djalma é aquele advogado deficiente visual. Nossa, minha irmã aqui também. Doutor Djalma, que dança lambada e etc, namorador pra caramba. Foch, abraço pra ele também, né? Abraço aí, Djalma. Manda o seu pix aqui pelo meu zap, pra o meu zap, tá bom? Meu zap é 719-9964-4947. Vou repetir, 719-9964-4947. Olha, se você que está aí pensando que eu estou dando um número pra você querer entrar em contato comigo, me dar um alô, um ok, marcar um pequeno encontro, desista, porque eu não sou mais nada, só tenho um vosso. Djalma, foi você que ganhou, viu, meu irmão? Agora, quem não ganhou, não tem problema, continue participando, que no próximo sábado a gente vai sortear de novo, durante a semana, até sexta-feira, você pode mandar, certo? Ou até sábado, antes do programa, não é, doutor Amanda, que a gente sentou aqui, fez o sorteio direitinho, mas pode mandar. E se você já se inscreveu, não precisa se inscrever mais. Se já deu like, não precisa. Basta você de novo comentar, tá bom? Mandar de novo o seu nome, você quer participar do sorteio, tá legal? Beleza. Deisson, no caso aí, a gente falou de Previdência, Direito Previdenciário, você estudou Direito por um bom tempo na UNEB, de Camaçari, que é uma das melhores, está no ranking da UAB entre as dez melhores faculdades de Direito, é uma faculdade de escola, de ponta, e que também na sua formação acadêmica, que continua, é continuada a sua formação, em função da sua função, certo? No caso, a aposentadoria, você aconselha a aposentadoria privada? A aposentadoria privada, ela trabalha de forma complementar. A gente começa a perceber, hoje, a necessidade de poder fazer uma complementação. O que a gente observa? A rentabilidade, vamos dizer assim, a projeção de uma contribuição do INSS ao longo de 35 anos. Se a pessoa fosse pegar um valor parecido, vamos botar aqui uns R$200,00, se a pessoa colocar esse mesmo valor em um investimento muito seguro, uma renda fixa, algo bem planejado, sem correr riscos, a pessoa consegue ter uma rentabilidade muito maior. Então, é capaz da pessoa, por exemplo, do INSS, ela contribuir, por exemplo, R$200,00 e sair com um salário, um salário e meio, por exemplo, ao final dos 35 anos, enquanto ela juntando, investindo, ela vai sair praticamente com uns 30 salários. É mesmo? Isso. R$200,00? Com R$200,00. Isso é verídico mesmo, porque eu conheço pessoas da família que fizeram e fazem, mas não sabia que era nessa projeção tão maravilhosa. Então, meu amigo e minha amiga, você que, ao invés de ficar jogando no bicho aí direto e dificilmente ganha, você vai guardando esse dinheiro e no final do mês você coloca na sua previdência privada, né? Isso, existem previdências privadas, esses dois tipos basicamente são previdências privadas renda fixa e previdências privadas multimercado, que são onde você pode investir um pouco em rentabilidade. Então, assim, a educação financeira é para todas as pessoas, como o senhor mesmo falou, é assim, só o fato da pessoa entender que ela tem a condição de poder investir, não colocar um dinheiro numa aposta, numa sorte, e ela poder se planejar, dizer assim, pô, o quanto eu vou poder aqui economizar, juntar? E lógico, quanto mais ela juntar, mais ela vai ter lá no futuro. É poupar um pouco no presente para garantir um futuro de muito conforto, onde você possa, ter uma necessidade, poder utilizar um bom médico, fazer um tratamento adequado. Então, realizar os sonhos, por exemplo, às vezes eu converso com muitas pessoas, ah, eu tenho um sonho daqui a 10 anos de fazer alguma coisa. Então, a pessoa se junta o dinheiro, investe, uma parte foi o que ela investiu, da força de trabalho dela, outra parte foi o próprio dinheiro que multiplicou e a pessoa vai conseguir usufruir muito mais, tendo essa educação financeira. Muitas pessoas acham que investir é arriscado, mas, na verdade, arriscado é fazer qualquer coisa que a pessoa não tenha conhecimento, não esteja preparada. Dirigir um carro, se a pessoa não conhece, é um risco muito grande. Mesmo conhecendo, né? Porque vê um maluco de lá para cá, até um helicóptero pode cair sobre o teto do carro. Mas investir na pessoa tendo uma orientação, então hoje a gente tem, aqui na parte falando de direito, nós temos o Conselho Monetário Nacional, onde faz toda a regulamentação, nós temos os supervisores, aqueles órgãos reguladores, que é o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, fazendo com que você possa investir realmente em coisas que sejam protegidas, que existam leis, que existam regras, é muito importante você investir nisso, do que às vezes você investir em algo que não tenha regra, não tenha... E aí cai justamente isso, nas pirâmides, como a gente tem visto aí, as pessoas caem em pirâmides, porque não são investimentos regulados, não são investimentos que têm uma proteção, pessoas seguindo orientações, por exemplo, de pessoas que não são habilitadas, por exemplo, eu sou analista certificado, analista de investimentos certificado pela CVM para poder atuar. Muitas pessoas estão aí trabalhando, atuando, né? Em redes sociais, em mídias... No caso, alguém, se quiser lhe contratar, pode lhe contratar? Pode me contratar, eu tenho um Instagram que é o Finanças 3D, onde a pessoa... Repita aí, repita aí que eu tossi aqui. É o Finanças 3D, no Instagram. Finanças 3D. Isso. A pessoa pode ter o acesso a um contato comigo, então assim, eu sou um dos poucos analistas que existem na Bahia, então é uma formação realmente seleta de profissionais que trabalham com recomendações de investimentos. Nós temos outras especializações, vamos dizer assim, dentro da área dos investimentos, como o CEA, o CFP e outros mais, mas analista CNPI, por exemplo, é uma... uma das poucas funções que existe, é restrito, né? O número de analistas são pequenos, porque ele é o único profissional capaz de poder fazer uma recomendação aberta de investimentos. Então, eu posso chegar aqui e dizer, ah, invista nessa ação ou invista nesse tipo de investimento de maneira pública, de maneira aberta. Eu sou o único profissional, vamos dizer assim, essa certificação é que habilita o profissional a fazer isso. Pronto, estou falando aqui com o Capitão Dyson, que tem uma formação bastante ampla. No caso, eu me interessei bastante. Adel, tem alguma coisa aí? Não, era para ter conhecido antes um pouquinho. Mas pode fazer. Pode fazer, não tem idade. Por exemplo, eu tenho 68 anos de idade, certo? Nem pareço, parece ter 20, né? Aí, o que é que ocorre? Se eu quiser fazer, eu posso fazer? Eu ainda posso fazer? Sim, você pode fazer a previdência, mas o bom de ter um consultor, um analista, para poder avaliar, é justamente verificar qual o seu perfil e sua demanda. Então, talvez hoje, no momento, não seja um perfil previdenciário. Talvez seja o mais adequado, um perfil de renda, por exemplo, fazer algum tipo de movimentação do recurso e fazer um investimento adequado para gerar renda mensal, para ficar de maneira tranquila. Ou também, questão da sucessão patrimonial, uma questão de proteção do patrimônio, uma avaliação de como esse recurso pode proteger a família de diversas formas. Então, ao invés de investir em criptomoedas, por exemplo, porque existem várias criptomoedas, não só o Bitcoin, temos outras, temos chinesas, temos várias. Aí, criptomoedas seria uma boa? As criptomoedas são um investimento bastante arriscado, é algo que ainda é novo. O ideal é que a pessoa destine 2% ou 3% do patrimônio dela para poder investir. Isso mais para quem tem esse perfil arrojado, quem está disponível a poder ter oscilações. A gente tem, por exemplo, do ano passado para esse ano, as criptomoedas desvalorizaram em torno de 70%. Então, quem está disposto a ter uma desvalorização do patrimônio, se a pessoa entender esse risco, entender essa possibilidade e destinar apenas 2%, 3% do patrimônio, não vai causar um prejuízo muito grande. Mas o ideal é investir em empresas sólidas, empresas grandes como Vale, Petrobras. Mas aí são bolsas de valores. Isso, bolsas de valores. A Eletrobras. A Eletrobras agora tem um grande investimento. Você aconselha, Deixo? Sim, aconselho. O FGTS. Ainda bem, viu? O FGTS. Aproveitei. Teve uma janela de oportunidade de poder fazer isso. Não está mais disponível. Mas foi uma grande oportunidade de poder comprar os títulos, papéis da Eletrobras, que possuem uma grande valorização. E agora, com a possibilidade, com essa privatização dela, ou seja, ela vai deixar de ter o controle estatal para ter um controle privado, ela vai otimizar os seus recursos, vai otimizar, por exemplo, a gestão, vai ter melhoria dos processos e aí ela vai conseguir alavancar a rentabilidade e os projetos. Então, o setor, por exemplo, de elétrico é um setor excelente para poder investir na Bolsa de Valores, porque é um setor perene, ninguém vai deixar de usar a energia elétrica. Então, por exemplo, eu invisto, e aqui posso deixar como uma recomendação pública, de investir na Neo Energia. Ou seja, você pode investir na Coelba. Na Coelba. Ou seja, você investe no grupo, que é o Neo Energia, que ele controla outras empresas de energia, como Brasília, como Ceará, se não me engano, então Segipto. Então, ele tem esse controle. A Neo Energia tem o controle de várias empresas elétricas de distribuição e geração de energia. Então, é uma excelente empresa que está num momento muito bom. Então, é um momento bom de poder investir. Num momento de crise, assim como esse, é um momento de poder investir, plantar. Tem que semear, entender que pode oscilar o preço, mas que você, podendo colher isso no futuro, esperando dois, três anos, você vai ter uma rentabilidade muito boa. Olha aí, você que está com... não precisa ter mil reais, não. Você pode investir em qualquer quantiazinha para fazer essa experiência através das finanças 3D. No Instagram você encontra finanças 3D. Eu vou entrar aqui agora e vou lhe procurar. Professor, vale também destacar que, inclusive para os bachareis em direito que vão estar fazendo o exame da ordem, já tem a deliberação para que venha a cair o direito financeiro nas provas da OAB. Então, para você ver como é importante, como é necessário a regulamentação, uma legislação própria referente ao direito financeiro, para justamente trazer segurança jurídica. É aqui que todos nós queremos segurança jurídica, para que nós possamos investir através de um profissional habilitado, para que a gente não possa passar por situações difíceis. E tem uma orientação, porque o profissional vai estudar o seu caso e ver qual a melhor forma de investimento para você. Por exemplo, tem muita gente, na época do Collor, muitas pessoas colocaram o dinheiro na poupança e aí houve aquela situação e todo mundo ficou muito com receio de deixar o dinheiro na poupança. Hoje, conversando com o Jason, ele falou que ele não aconselha você deixar o seu dinheiro na poupança, porque o investimento é muito menor do que você investir, por exemplo, em tesouro direto. Então, tem outras alternativas que você pode investir que vão te trazer um retorno melhor e vai te dar uma segurança maior do que você deixar o dinheiro na poupança ou, como muitos falam, deixar o dinheiro no colchão de casa, que eu não aconselho também, né? No caso aí, doutor Deixo, uma criança, por exemplo, uma criança de um ano ou dois anos pode abrir uma previdência privada, os pais podem abrir para ela? Sim, os pais podem abrir a previdência privada para os filhos, né? Uma forma de poder colocar recursos ali e ele pode, assim, existem dois tipos de previdência. Existe o VGBL e tem o PGBL. Para, por exemplo, os profissionais autônomos ou tudo mais, que eles possuem uma taxação de imposto de renda. Então, é uma forma de você investir no PGBL e poder deduzir o imposto de renda. Então, tem pessoas, eu mesmo tive alguns momentos que não tinha esse conhecimento e eu pagava, ou seja, passava um período da declaração do imposto de renda, eu tinha que pagar um valor do imposto de renda. Quando eu passei a investir no PGBL, eu tinha condições de até 6%, até 12% da minha renda, eu poder reaver de volta esse valor. Então, eu consigo, por exemplo, investir em algum valor até 12% da minha renda e restituir no imposto de renda, proporcionalmente ao imposto. Maravilha. Repare, você que tem uma roça aí, aí você tem uma produção de farinha, de cacau, de qualquer coisa, ou um bichinho, vendeu, você faz um planejamento e coloca nessa previdência privada. Se você colocar, digamos, 200 reais por mês, daqui a 30 anos, você pode ter uma aposentadoria aproximadamente de quanto? De 30 salários mínimos. De 30 salários mínimos. Lógico que a gente tem que pensar o seguinte, que assim, como a inflação vai subindo, a pessoa vai ter que ir aumentando um pouco. Então, assim, esse ano ela botou 200, no próximo ano ela bota 210, 220, lógico que a inflação vai subindo. E pode tirar esse dinheiro se quiser? Pode tirar a qualquer momento. Então, tem que ver, na verdade, adequar a necessidade, porque quanto mais a pessoa deixa o dinheiro preso, então se eu deixar um dinheiro, por exemplo, eu deixei há uns 4 anos atrás, a instabilidade política, uns 4 anos atrás, antes das eleições, então existia um título, por exemplo, de prefixado de 15%. Então, em 4 anos eu tive uma rentabilidade de 70%. Agora me diga, qual outro investimento, de maneira tranquila, que onde você não tem trabalho nenhum, você consegue tirar 70% de rentabilidade em 4 anos? Então, às vezes as pessoas estão aí querendo comprar imóveis, de alguma forma, tentando gerar uma renda passiva, mas hoje, através dos investimentos, você consegue ter o dobro do valor de um aluguel, você consegue ter o dobro de valorização do que vai ter em um imóvel, então é uma alternativa muito boa de diversificar. Você que está aí se coçando, diz, poxa, como é que eu faço? Entre no Instagram, lá você coloca arroba finanças 3D, certo? Aí o doutor Deisson, ele vai lhe dar toda essa sua assessoria e você vai ficar com um futuro tranquilo, você que tem um filho, que tem um neto, uma neta, eu faço isso com a minha neta, uma das netas eu faço, porque cada filho tem uma estrutura e tem uma posição, né? Isso, verdade. Aí eu faço, aí todo mês eu coloco ali um dinheirinho e tal, já para garantir a faculdade dela. Sim, importante, planejamento. Planejamento, quando ela entrar na faculdade, ela está com a vida dela organizada. E mais importante do que planejamento, é o planejamento a longo prazo, porque a gente tem a ideia de, assim, num curto prazo, querer o resultado de imediato, e não, a gente precisa investir para que mais tarde a gente possa ter uma tranquilidade, a gente possa desfrutar da vida em si, deixar um pouco a correria, deixar um pouco essa coisa o tempo todo de agonia e buscar viver, né? Aproveitar a vida, eu digo assim, tanto a qualidade como a quantidade de vida. Doutor Amanda, é importante, né? O seu pai que trabalha no Banco do Brasil, certo? Que o Banco do Brasil deve ter, né? O Banco do Brasil tem a oportunidade de investimentos também, tem as previdências, tem... Agora, a estrutura para poder movimentar com ações, com algum tipo de recursos a mais, geralmente hoje as corretoras, que são especialistas nisso, elas trabalham... As corretoras, doutor, trabalham com aposentadoria? Trabalham com aposentadoria, elas possuem, na verdade, um leque maior, porque assim, por exemplo, o Banco do Brasil, ele vai trabalhar com as previdências da Caixa, do Banco do Brasil, que é o Brasil Preve, a Caixa vai trabalhar com as previdências da Caixa, o Bradesco... Entre o Brasil Preve e o da Caixa, você iria aonde? Eu não iria a nenhum dos dois, eu realmente iria para uma previdência adequada... Se quiser migrar... Consegue migrar, então isso é uma grande vantagem, por exemplo, eu já tenho uma previdência na Caixa, eu fiz uma previdência do Banco do Brasil, eu quero migrar para uma que tem uma rentabilidade melhor, para que me gere valor maior no longo prazo, eu consigo fazer essa migração sem nenhum tipo de problema e só não consigo mudar o formato. Então, se eu fiz um PGBL que vai me ajudar no desconto no imposto de renda, eu tenho que manter o mesmo formato. E ele tem questão do alíquota regressiva, então eu tenho que esperar mais tempo para poder recolher. Se eu faço uma previdência, que é o VGBL, eu posso resgatar a qualquer momento. Então, tem alguns detalhezinhos... Tem alguma vantagem, sua empresa ofereceria alguma vantagem, digamos que eu tenho no Banco do Brasil, há 10, 15, 20 anos, há 15 anos mais ou menos, e teria alguma vantagem para mim tirar do Banco do Brasil e colocar... Sim, com certeza tem vantagem. Então, o que a gente vai avaliar? Vamos avaliar a performance desse local onde está rendendo. Com a rentabilidade, eu faço um extrato, como analista, eu tenho acesso à CVM dos extratos desses fundos de investimentos e aí mostro a questão da rentabilidade. Esse investimento que é atual tem uma rentabilidade X e a migração para esse fundo de investimento, esse fundo de previdência privada, ele vai ter uma rentabilidade 2X. Muito bom. Então, um dos meus filhos vai estar chegando aqui, ele já me mandou uma mensagem, ele está vindo o senhor do Bonfim, aí eu vou conversar com ele. Você vai estar aqui esse final de semana? Sim, vou estar aqui até terça-feira. Lembrando, professor, que tudo é uma projeção, o profissional não vai só falar, ele vai te mostrar a orientação de o que você vai ganhar, o que você tende a ganhar com essa migração, isso é muito importante, buscar melhorias, buscar... E tem a questão da FGTS também, que é importante, você orientar a FGTS, como foi dito anteriormente, houve a possibilidade de você comprar algumas ações da Eletrobras, aí uma alternativa. Mas o fato, muitas vezes, de assim, a gente não ter uma orientação, a necessidade de um profissional. Não, velho, mas isso é tudo, eu perdi muito por isso, velho, tá entendendo? Porque, e aí, atira para um lado, atira para outro, vai, sabe, para lá e para cá, é muito importante. E, professor, falando também importante, o doutor Deixo, ele tem um, ele trabalha para Ciberias Investimentos também, que é uma empresa que ele está montando agora de investimentos, né, junto com outros profissionais, e está sempre dando curso, palestras, né? Isso é bom, bom. Recentemente teve em São Paulo, né, por um grande evento de investimentos, ele pode falar melhor disso. Mas que bom, tem um amigo nosso, que é o ouvinte, Capitão José, ele fica aqui no 14º Batalhão. Capitão José, vamos fazer esse investimento aí com o seu colega de corporação e de patente, né, que é o doutor Deixo, tá certo? Doutor Deixo, eu tenho muita coisa para a gente falar, se eu soubesse que era assim, você está convidado a vir de novo. Vamos abrir um quadro aqui para ele, viu, Lugiano? Sim, vamos sim. Rapaz, eu vou querer o contato dele, porque ele vai falar de lá, de onde ele estiver, entrar, porque pode entrar ao vivo, entra e a gente pega essa parte aí, é muito importante para o nosso ouvinte, para a gente não ficar nas mãos de pirâmides, na mão disso e daquilo de agiotas, porque é uma praga. Acabou de chegar aqui o nosso acadêmico em Direito, Iago. Iago, bom dia, Iago. Bom dia, professor. E aí, chegou, chegou, mas chegou, eu estava dançando forró ou foi que houve? Não, eu estava estudando em casa. Estava estudando. Estava estudando. Você achou que não teríamos programa hoje? Eu achei que teria a partir das nove. A partir das nove, mas a partir das oito, né? Verdade. Estava estudando? Estava estudando. Estudando Direito? Sim, sim. Que matéria? Estava me preparando para a OAB, estava estudando constitucional. Constitucional. Isso. Artigo quinto, jogue pesado no artigo quinto. Verdade, são direitos fundamentais. É, direitos fundamentais. Inclusive, falamos aqui, recente aqui, sobre a humanidade de segurança, que é uma das ações constitucionais que você pode pleitear e cai muito, tanto na primeira como na segunda fase. É uma dica nossa para que você possa estudar as ações. Doutor Denis fez Direito Constitucional. Fiz Direito Constitucional, né? Muita responsabilidade. Verdade. Inclusive, caiu o mandato de segurança na peça, né? Rapaz. E aí, foi tudo certo. Graças a Deus. Excelente, então. É que, Iago, a gente está com a presença, irmão de Denis, doutor Dyson, que é especialista em finanças mesmo, além de ser capitão da nossa brilhosa polícia militar. É um exemplo porque acabou o tempo de que o cara ser policial, era aquele cara fanfarrão que ficava com a barriga grande, tomando chope, né? Que não podia nem correr atrás do bandido. Agora não. A polícia está preparada em todos os aspectos, inclusive tecnicamente, intelectualmente, você está dando um show e um exemplo. E para esses que estão nos ouvindo, que estão acomodados, saia da cadeira, se levante e siga essa toada do capitão Dyson, porque breve, breve, ele já está milionário e breve estará multimilionário, né? Só nessa jogada, né? Eu tenho um amigo nosso, que doutor Denis conhece, seu irmão, doutor Amanda conhece, doutor Vivaldo Amaral, ele era capitão da polícia, deixou a corporação, né? É um advogado criminalista altamente fantástico, muito bem sucedido, já fez mais de mil júris e é candidato, pré-candidato a desembargador pelo quinto constitucional. Falei com ele ontem, ele vai vir aqui no nosso programa. Você o conhece, né, Vivaldo Amaral? Conheço, sim, é um excelente pessoa, um profissional do mais alto gabarito. Ele é advogado, inclusive, da corporação, né? Do pessoal da Associação dos Oficiais e tal. Mas, doutor Deixo, é uma pena que estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje foi bacana, né? Tivemos sorteio. Você que está aí, ouvindo o nosso programa, entre no YouTube, vá no Super Indico, se inscreva, dê um like e faça um pequeno comentário, que faremos um sorteio do Vale Gás. Quem ganhou desta vez foi o nosso amigo Djalma, o advogado que é deficiente visual. Foi feito aqui, todos os vírus, não houve nenhuma ajuda. Foi uma ajuda apenas cósmica, né? E aí, quem já se inscreveu, não precisa se inscrever. Basta colocar mais um comentário, que de hoje a hoje estaremos fazendo mais um sorteio. Durante a semana toda, você pode fazer esse sorteio. Lá no YouTube, no Super Indico. E você que está interessado em finanças, vá lá no Instagram e escreva assim, arroba Finanças 3D. E aí, meu irmão, é só alegria. Eu vou entrar nessa jogada, viu, velho? Você pode contar que vai ter um cliente. Não é a onda. É a chave do sucesso. A chave do sucesso. Vamos aproveitar essa oportunidade. Doutora Amanda, tira a mão do bolso. Doutora Amanda tem muito dinheiro. Vamos entrar nessa. Porque dinheiro parado não movimenta. A gente perde. A de Noel da mesma maneira, né? Certo? Tira o escorpião do bolso, né? Como o pessoal fala. Suas considerações finais, doutora Amanda Mota? O programa foi excelente. Muito conteúdo, né? Então, eu queria desejar um bom final de semana para todos. Um excelente dia. E boas festas, né? Porque vai até domingo, festejas. Olha, eu quero falar também. Sim, o hotel Vila das Palmeiras, Pozada Vila das Palmeiras, teve um forró ontem. Fantástico que eu fui. Bacana. Vai ter hoje de novo. De novo, pense no lugar bucólico, tranquilo. Foi ali que o nosso santo-antoniense, Isaias Landufo Alves, assinou vários decretos. E Santo Antônio se tornou capital da Bahia por alguns dias. Por isso é que é chamada capital do recôncavo. Não pelo comércio. Porque Santo Antônio foi a capital quando o filho da terra era governador e que nasceu nesta casa ali na Vila das Palmeiras. Certinho? Hoje, outro forrózinho. Vou estar lá com o Lia, tranquilo. Doutora Amanda, apareça lá. Pronto. Apareça lá com... Como é o nome do rapaz? Matheus Bintola. Nosso colega advogado também. É, o senhor falou de uma alegria danada. Certo. Doutor Denis, suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer que estamos aqui disponíveis sempre que necessário para poder tirar as dúvidas, né? E esclarecer ainda mais a população, né? Sobre os seus direitos e deveres. Isso é muito importante. Queria desejar boas festas, né? A todos, né? Que nós possamos ter cautela, né? E que a gente possa curtir com segurança, né? Respeitando também a todos, né? Queria deixar aqui um forte abraço ao meu pai que está fazendo aniversário hoje também, né? E toda a família. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Adnoel, As suas considerações, né? Que você jogou muita bola com o boy, não é isso? É. Então, o aniversário do seu ano. Eu dei uma paradinha. Me aposentei no futebol. Mas você é fisioterapeuta, está sempre em forma, tudo. Abraço para todos. Prazer em conhecer o doutor... Davison. 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 Ah, Davison. Capitão Davison, né? Doutor Dendes, doutor Amanda, o jovem aqui... Iago também, que está começando a sua jornada aí no direito, professor Pedro Barroso, e todos os amigos ouvintes, nosso bom dia, nosso muito obrigado. Dançou muito forte. E o bom São João. Dançou forte. Trabalhando bastante. Não, rapaz. Você parou, deu uma paradinha porque dançou. Mas não deu pra dançar ainda não. Deu pra dançar ainda não. Está complicado. Muito trabalho, transmissão, a rádio está transmitindo, o São João, então... Faltou energia, não foi? Foi no... Anteontem. E aí, graças a Deus, não tem problema nenhum, né? Não, tem um gerador no palco, o palco ficou normal, mas logo em seguida, não demorou muito tempo não, a energia foi reestabelecida. Ah, ótimo. E a transmissão de qualidade, né? Como sempre, né? A rádio da FM, a líder, né? A líder. E a de Noel aí, realmente, é show de bola. Iago, suas considerações, sinais? Professor, é uma rica oportunidade estar novamente aqui, eu agradeço a Deus a oportunidade. E o conteúdo aqui é excelente. A gente aprende bastante, tanto a gente que está aqui na mesa, quanto o ouvinte, e de muita qualidade, excelente. Agradecer a doutora Amanda, doutor Denis, doutor Denilson. 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 Irmão do doutor Denis. Dizer que é excelente a companhia e a gente ganha muito conhecimento. Você tem namorada, Iago? Não. Nunca namorou? Já namorei. Já? Já. Sabe o nome da última namorada? Não quer mandar um abraço, não? Já é complicado. É, né? É complicado. É comprometedor. Mas ela esqueceu. Ela lhe fez alguma coisa errada? É que você não quer dizer o nome dela? Acabou? Não, não. Graças a Deus. Está com alguma coisa recolhida? Não, né? Não, graças a Deus. Ela seguiu a vida dela, está abençoada, em nome de Jesus. E aí segue. Em nome de Jesus, ela lhe deixou também, foi? Ou você deixou? Isso aí. Mas é isso mesmo. A vida toca, é isso mesmo. Você é um cara jovem, está estudando, ela também estudando, né? E um abraço para a sua mãe, para a sua avó, né? Isso, eu agradeço. E elas também agradecem. Como é o nome dela, da sua mãe? É, Lucimar dos Santos Lima. Dona Lucimar dos Santos Lima. E sua avó? É, Lígia Maria dos Santos Lima. Lígia? Poxa, nome bonito, né? Obrigado. Nome da minha tia. É, Denson, o nosso consultor oficial, a partir de hoje. Suas considerações sinais? Olá, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando sobre a educação financeira. É uma paixão para mim, é algo que me motiva, porque transformou a minha vida. Me deu, ampliou horizontes para mim e eu quero transmitir essa mensagem de educação financeira para todas as pessoas. Muitas pessoas acham que é poupar e deixar de gastar dinheiro. Não, é justamente esse controlar. É poder chegar no momento de São João, você poder receber tudo da família de maneira confortável, sem ter dívidas. É poder planejar o futuro, construir sonhos. Então, a gente está aqui para poder ajudar e uma grande oportunidade. queria também parabenizar o meu pai aí por 57 anos, um homem muito aguerrido, um trabalhador, que nos orgulha e que com certeza é uma referência para eu e meu irmão e para todos que o conhecem. Maravilha! Um beijo para quem gostou do programa e dois para quem não gostou. Cidadania. Direitos e deveres. Mais perto de você, Andaiá FM. Mais perto de você, Andaiá FM. Avatim Cheiros da Terra, refúgio de boas sensações para você cuidar do seu bem-estar ou presentear alguém especial. Avatim, informa a hora certa. Agora 9 horas, 12 minutos, bom dia. Sabia que o amor pode assumir várias formas? Às vezes ele vem em forma de mãe, de pai, de namorado, de vó, de vô, de você. E às vezes o amor vem em forma de presentes Avatim, de um perfume que deixa o abraço mais gostoso, de um sabonete que acaricia a pele, de um difusor de ambientes que espalha carinho pela casa ou pela sua empresa. Presentes, para celebrar o outro, para celebrar você, para celebrar o amor. E para todas as formas de amor, tenha um presente Avatim em Santo Antônio de Jesus, no Shopping Itaguari. Precisa dar uma repaginada no visual? Salão Joia Rara, responsável por deixar você mais linda e campeã. Salão Joia Rara, premiado pelo Build Star e pelo Top Mérito Brasil, com duas lojas para melhor lhe atender. Contamos com os serviços de manicure, pedicure, selagem, escova, massagens, designer de sobrancelha, depilação e muito mais. Agente o seu horário. 75 9 81 55 36 60 ou 75 9 83 46 82 98 Rua 7 de setembro, 330 e Rua Santo Antônio, 234 B. Brama apresenta O Melhor São João da Bahia, Santo Antônio de Jesus, de 22 a 26 de junho, muita festa, animação e grandes atrações. Simone e Simária, João Gomes, Solange Almeida, Farões da Pisadinha, Calcinha Preta, Tarcísio do Acordeon e muito mais. Vem para Santo Antônio de Jesus, Patrocínio, Loja Santo Antônio, MMA Fibra. Alô Santo Antônio de Jesus, depois de dois anos, estamos de volta com mais energia ainda. Forró do Lago 2022, com as maiores atrações do Brasil, no melhor festival de São João da Bahia. 25 de junho, tem Bel Marques, Wesley Safadão, Limão com Mel, Zé Felipe e Rafa e Vipo. Você não pode ficar de fora desse forró, o Lago está chegando. Pontos de Venda, Balcão do Vila Music, no Shopping Itaguari e online no tiktemaker.com.br. 25 de junho, tem o Festival Forró do Lago. Forró do Lago 2022, o Lago está chegando. É obra pra todo lado e fez o Governo do Estado. Nunca um Governo do Estado trabalhou tanto aqui por nossa região. Em Salvador, foram entregues o Hospital do Subúrbio, o HGE 2 e o Hospital da Mulher. A Margosa vai ganhar novas escolas em tempo integral. E a nova adutora de abastecimento de água de Maragojipe está beneficiando 30 mil pessoas. É o Governo do Estado transformando nossa região e cuidando de gente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Abra o olho se você busca beleza, conforto e qualidade no lugar certo é nas Óticas Oliveira na Galeria Moura. Loja confortável, moderna e com atendimento personalizado. Óticas Oliveira espera por você na Galeria Moura. Na compra do óculos de grau, você ganha um esporte na hora. Óticas Oliveira, Rua Landufo Alves na Galeria Moura, 36314670. O antigo Bob Esponja agora é Alabama's Music Bar. Lava jato durante o dia e churrasquinho à noite. Venha curtir muita música boa, cerveja gelada, churrasco e petiscos. Para mais informações, acesse WhatsApp 759-9981-5502. Funcionamento do bar de quarta-feira a domingo. MMA Fibra, combo de 600 mega por apenas R$ 109,90 com roteador Wi-Fi incluso. Antivírus, streaming de TV com mais de 90 canais, plataforma educacional e Deezer, aplicativo de músicas. Contrate sem sair de casa. WhatsApp 759-8245-0885. Conheça também os nossos planos de 500, 300, 150 e 65 mega. Consulte condições. Pneus e serviços para caminhões é na Pneu Bom. Pneus para todos os tipos de caminhões, serviço, troca de óleo e mecânica em geral com garantia de um serviço de qualidade. Venha conhecer a maior revenda de pneus do Recôncavo. Ligue ou mande um zap para o número 3631-5544. Pneu Bom. Revendedor oficial Goodir em Santo Antônio de Jesus. Na BR-101, próxima Volkswagen Baviera. Juntos salvamos vidas. Está na moda Estilo para viver Curtir a vida Fazer acontecer Está na moda Para levantar o astral A moda agora É real Real Calçados Estilo moda Para você Real Calçados É moda Para valer Real Calçados na Praça Padre Mateus e Real Calçados e Confecções na Rua dos Correios Não tem igual Barato é na Real Mega Feirão de Tintas Mapro Você conhece o Feirão da Mapro Você confia no Feirão da Mapro Você já sabe que quando a Mapro faz Feirão é a sua hora de comprar barato Mapro agora em parceria com Tintas Coral Você garante tudo de cor para você Está na Unéf é estar conectado e ter a melhor qualidade de ensino na palma da sua mão Está na Unéf é ter a autonomia dos seus estudos podendo estudar no celular no trabalho ou em casa A partir de cento e trinta reais com a Unéf EAD você tem aulas online para estudar do seu jeito no seu tempo e alavancar a sua carreira São nove opções de cursos para você escolher Inscreva-se agora mesmo Acesse unéf EAD.com.br Está todo mundo no digital Está todo mundo na Unéf EAD Conforto Credibilidade Rapidez e precisão RT Lab RT Lab Laboratório moderno à sua disposição O RT Lab é o seu laboratório de análises clínicas de resultados precisos e profissionais experientes Exames de rotina admissionais demissionais parcerias com empresas exames periódicos na área de programa de controle e médico de saúde ocupacional RT Lab RT Lab Quinta do Inglês Telefone 36316365 Quer ganhar uma Smart TV 43 polegadas? É muito fácil É só visitar agora a loja Center Móveis Eletros de Santo Antônio de Jesus Pegar seu cupom preencher e colocar na urna para concorrer Está esperando o que? Vem para Center Móveis Eletros Aqui você encontra ótimo atendimento Preço baixo além da entrega e montagem rápida e grátis A Center Móveis Eletros fica na rua Gorgonho José de Araújo 59 no centro de Santo Antônio de Jesus De 20 a 26 de junho tem a Semana do Comerciante Atacadão São milhares de produtos com preços que só o maior atacadista do Brasil consegue oferecer E na hora de pagar você pode escolher entre PIX, cartões de crédito e vales alimentação Com o cartão Atacadão você parcela em três vezes sem juros Vem na certeza de economizar Atacadão Lugar de comprar barato Condições de parcelamento válida para compras com cartão Atacadão no valor de 300 reais Verifique condições vigentes e as bandeiras aceitas nas lojas São João já chegou É São João de Prêmios Passinha aí pro senhor Venha aproveitar o São João de Prêmios no comércio mais barato da Bahia Comprando nas lojas participantes da Bahia